Deve ser um zombiô, caralho Oh, meu Deus Alguém quer ver se o replay de vinte minutos? Vinte e três Alguém quer ver se o replay de vinte e três minutos? Será? Verifica Um Spider-Man, só faz um mês e não dá pra ver Ah, mas isso é Spider-Man, ele também é um exclusivo A merda do zombi não morre Não quer morrer hoje Hoje não quer Oh, zombi não quer Morreu? Morreu Morreu o caralho, da foda-se que cagassem Não, não, não Não tem nem dois Puta, eu já dei Já dei um cartucho inteiro nos homens, olha meu amor Não, não, não Dá já pra gravar? Perder contrapuso Perder contrapuso